Criámos aqui uma unidade em que juntámos várias valências e portanto já existia a unidade com a fisiatria, com todos os tratamentos associados, mas agregámos aqui a valência da ortopedia, da reumatologia, porque no fundo são as três especialidades que se dedicam mais ao prêmio musculoesquelética e com isso quisermos potenciar todo o acompanhamento dos nossos doentes que têm assim um tratamento integrado muito mais completo, porque têm tudo no mesmo sítio. Temos uma parte que é absolutamente diferenciadora, que é a nossa piscina, é uma área de tratamento que é de eleição dentro da área da reabilitação, é única. A nossa área de intervenção é essencialmente a neuromusculoesquelética, está muito associada a ortopedia. O facto de termos médicos connosco, do nosso lado, facilita o diálogo e o trabalho em equipe interdisciplinária. O principal benefício, acho que os nossos doentes agora têm a vantagem de estar a ortopedia integrada no centro de reabilitação, é o mesmo espaço. Não só isso, do ponto de vista da ortopedia estamos ao pé das outras especialidades, não só a fisiatria, a reumatologia também está aqui connosco, neste espaço novo. João é um rapaz de 21 anos, vai fazer 21 anos, tem uma paralisia cerebral, é um miúdo que adora o meio aquático e acabou por vir para aqui e conseguiu criar aqui uma relação connosco muito boa. Ele não fala, não comunica, ele tem uma paralisia cerebral e afeta os quatro membros, ele não anda, ele vem de uma cadeia de rodas. Nós conseguimos na piscina, com as propriedades da água, relaxar um bocadinho os membros dele, conseguimos trabalhar esses membros, ele fica com os membros encurtados e nós conseguimos relaxar e conseguimos fazer alguns jogos na piscina. O João vem extremamente cansado da escola porque ele tem muitas atividades, mas o chegar aqui para ele é uma alegria enorme. Depois arranjou aqui uma ligação muito interessante entre o Ricardo e todos os funcionários aqui da clínica e que ele adora isto, ou seja, sente-se em casa. Eu noto que ao longo de todas estas semanas há uma evolução que se nota. Eu noto mais eu que sou pai ou como mãe, não é? Mas vale a pena, foi isso que nos levou a vir aqui ao Tanto Lão Resíduas. Como ele relaxa de tal maneira, ele consegue dormir melhor. O João dorme com o colete de Boston e tem que dormir com uma almofada no meio das pernas para procurar uma posição mais correta, não é? Ele dorme muito bem, que é uma das coisas que o ajuda a ter, a fazer a vida que tem. Mas sem dúvida que esta passagem, esta aula vai ajudá-lo, não é? E é parecendo que não há aqui uma sequência muito correta, que é o fim de uma semana ele volta cá e volta a fazer todos aqueles exercícios. E isso vai lhe dando alguma acalmia, ou seja, alguma descontração e vai ajudá-lo a movimentar melhor os músculos também. Naquele tempo, naquele período, agora confesso, nem sei se são 40 ou 45 minutos, não sei, mas sei que esse tempo que estamos na terapia é dedicado inteiramente para a criança em questão, ao miúdo em questão, não é? E isso faz toda a diferença, ou seja, é personalizado. Essa é toda a diferença e também que me fez mais continuar a apostar neste tipo de terapia. Eu fiz a admissão do João a primeira vez para a consulta do Dr. Tiago. Logo quando ele entrou na sala de espera, quando chegou ao front office, mais o pai e a irmã, algo nele tinha ali algo de especial, aquele olhar dele, aquele sorriso, aquela alegria. Ele sabia que vinha para algo, esperava algo bom visto por ele. E criámos grandes lados de amizade. Obrigado. 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 Obrigado.